O rapaz de 29 anos levava a irmã de 17 anos na garupa. Eles se chocaram com o caminhão. A batida foi numa curva. Segundo testemunhas, o motociclista tentou ultrapassar o caminhão pela direita. O motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. Ele vinha por essa alça lateral da BR-060 e ia virar à direita no Parque Santa Rita, momento em que a moto teria tentado ultrapassar. A gente só escutou o barulho e já veio logo ver, né? Esse detalhe da esquerda para a direita, segundo a população está cortando para a direita. Um homem e uma mulher estavam na motocicleta. O condutor, de 29 anos, morreu na hora. Eu não sei se ele não percebeu o caminhão dando seta e não conseguiu desviar do caminhão. E bateu no meio do caminhão. Os carros passam aqui saindo da BR quase sempre em alta velocidade. Quem mora na região diz que quebra-molas ou uma lombada eletrônica ajudariam a diminuir os acidentes, especialmente por causa dessa passarela de pedestres. Que daí dá tempo de buscar frear para a gente passar tranquilo, porque é difícil ter muitos estudantes que passam, muita gente de idade. Às vezes é muito difícil atravessar aqui. Difícil, é perigoso. À noite não confio passar a noite aqui, não. Bom, a menina que estava na garupa está internada e nós entramos em contato também com o DENIT para saber o que pode ser feito ali para reduzir os acidentes na região. Mas infelizmente, por ser feriado, talvez, ainda não tivemos retorno. Mas vamos insistir.